É o Flávio Valente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é virem Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, 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 co-bombo, tom-tom Nem co-bombo, tom-tom-tom Vai mexer no bombo, tom-tom Nem co-bombo, tom-tom Vai mexer no bombo, tom-tom Nem co-bombo, vem co-bombo Ei! Tchau, tchau.